MÚSICA 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 fodder música mal Mýsira algo e dá A gente tem um talento que faz muita coisa em Haiti com meus companheiros que nos acompanharam aqui e isso é uma segunda música que eu vou cantar ele está saindo um bagulho mas como você está aqui? Como você está? Eu quero agradecer a todos os companheiros que nos acompanharam aqui e nós estamos aqui com cinco anos Como você está? Como você está aqui? 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 Nós estamos em forma de fazer como você está aqui nós estamos trabalhando em pila em vários projetos e eu não sei o que você está aqui mas nós estamos trabalhando aqui A gente tem que fazer música quem está aqui mesmo? Trabalhar com Marcio Boutes é uma grande experiência é uma nossa empresa que está aqui é uma grande experiência é uma grande experiência é uma grande experiência então, Marcio Boutes tem que ter interesse a você é você mesmo que está aqui eu não sei eu não sei eu não sei mas não sei não sei não, sei eu não sei eu não eu não sei Tudo está acontecendo. Não foi o que eu estava empréstimo. Eu estava empréstimo para falar sobre o Zenglen. Eu estava trabalhando sobre o projeto. Eu estava trabalhando sobre o projeto que é o Música D'Air. Isso foi um projeto de bota. Então, nós estávamos com o Zenglen. Eu sou a Bwit St. Teve de Favel. Ele disse que o Bwit Jo é um jogo de jogo. Para você, ele fala para você. Para você, para você. Meu querido, você conhece esse projeto que você conhece? Bom, e... Normalmente... É um trabalho que você faz. É um trabalho que eu consumi com um pouco. Eu quero dizer isso. Porque ele fez seu pequeno caminho. Ele marchou muito bem. Então, eu pensei que foi uma experiência extraordinária. E esse grande negócio. Você entende? São pessoas que fazem coisas extraordinárias na comunidade. Então, trabalhar com você é um prazer e honra. Você já consegue consumir esse projeto? Quem tem esse projeto? Ou você quer fazer esse projeto? Ou você quer fazer esse projeto? Mas é muito bom. Meu querido, eu quero dizer que é um... Como você diz... Eu quero dizer que tudo está conectado. Tudo está conectado. Eu acho que é um mundo que me conecta com esse projeto. E eles dizem que você faz esse projeto. E aí... Ou em Portugal? Em Portugal, normal. E aí... 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 que cresce, que tem mais uma maturidade. Por isso, você descobre um bebê que é muito mais dinâmico, e que ganha mais talento. Mas o que você quer dizer para nós? Você tem um projeto solo? Ou você tem uma formação musical? Ou você tem que navegar até o jornalismo? Eu tenho que navegar. Eu tenho um ponto de interrogação, mas há um pila de vento. Mas todos os projetos, os projetos sólidos, os projetos sólidos, os projetos sólidos, os projetos sólidos, e os projetos sólidos. Eu quero dizer, você tem que estar aqui, mas até agora, você tem que ser reticente. Por isso, você tem que ser um escolhido para você? Eu mesmo, eu tenho um treinamento, eu fiz praticamente três anos de trabalho, e eu tenho um treinamento, eu tenho um treinamento fácil. Eu não tenho que investir em um treinamento, ou entrar em qualquer lugar, para me fazer um tempo depois. Eu tenho que ter isso, isso é isso que eu tenho que calcular, analisar antes de lançar em qualquer lugar. Então, são decisões que eu tenho que refletir, que eu tenho que ser seguro de me fazer antes de lançar em qualquer lugar. Mas, realmente, não é o que a gente vai fazer, não é vindo ou vindo. Eu tenho que ter isso, mas eu tenho que calcular bem. Você tem que ter esse primeiro performance live? Sim, eu tenho que ter esse primeiro performance live, nos EUA, com os Estados Unidos, com os cinco anos de novo. Então, é isso. Eu tenho que ter esse jazz, 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 eu tenho que ter esse jazz. Não vai ter que ter esse jazz, eu tenho que ter esse jazz. Eu estou bem? Então, eu tenho que ter esse jazz grande. Eu tenho que ter esse jazz de jazz, eu tenho que ter essa jazz muitoся. Não, porque as pessoas em Haiti, são todas as jazz que nós precisamos, mas sim eu sou o jazz de jazz. O que é isso? Isso mudou. Não mudou. Eu tenho que ter esse jazz. Eu vou aprendi. Eu vou colocar mais, me descobrir e entender a série de realidades. E eu vou mudar tudo. com a situação. Para quem está se conectando antes de você ir, porque você tem que terminar, quem gostaria que você gostaria? É a mesma página Baby Joe Music B-E-B-Y-J-O-E-M-U-S-I-C Baby Joe, no Facebook, no Instagram, e também abonente a a YouTube channel, que é B-E-B-Y-J-O-E, e para sempre estar informado de todas as coisas que estão aqui, porque eu sempre tenho um relacionamento com os fanáticos, para saber exatamente sobre isso. Obrigado por tanto. Obrigado a Wilfrid, e eu quero agradecer a Wilfrid de maneira particular, porque eu quero que você esteja para a vida. Obrigado pela plataforma. Você está pronta para falar com o público e o público. Obrigado. 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 Obrigado.